Eu queria, inicialmente, registrar que realmente o Brasil caminha para um retrocesso muito grande, à medida que, após o golpe parlamentar, nós estamos perdendo em muito o nosso país. Aquilo que a gente já havia conquistado, políticas públicas que avançavam na cidadania, chegando para o pobre, para o trabalhador rural, e o que nós vemos é, com a justificativa de corte de orçamento, é um retrocesso também no orçamento da União, retrocesso, orçamento para as universidades, orçamento para as políticas públicas que traziam dignidade para o nosso povo lá do interior, é o corte no Luz para Todos, é o corte no Pronaf, é o corte no Minha Casa Minha Vida, é o corte no orçamento das políticas públicas de saúde, de educação, mas o que estarrece mais é que amanhã está marcado um leilão, que na verdade é um leilão para entregar as nossas maiores riquezas descobertas nos últimos tempos, que é o pré-sal, e amanhã nós vamos fazer um leilão entregando, na verdade, o nosso patrimônio, que, na verdade, além da entrega do nosso patrimônio e da nossa riqueza, é a quebra da nossa soberania, da nossa dignidade como povo, como nação, já conquistada nos últimos tempos, nos últimos anos. A despeito de todos esses retrocessos, mas o Parlamento, na medida do possível, tem dado respostas para as inquietações e, às vezes, contraditoriamente, como ontem, o resultado da votação, da continuidade da investigação do Presidente da República, o nosso Parlamento deu uma sinalização que parece que concorda com este retrocesso. E o que é pior, pasmem, deputado dançando samba em cima deste processo, como foi o deputado Marum fez ontem, festejando um resultado de um retrocesso. O que teria algo de grave se o Congresso Nacional, ontem, a Câmara Federal, não autorizasse a continuidade da investigação de um Presidente da República? Quem não deve não temer, ou não teme, né? Por isso, acho que... Mas eu queria falar exatamente do que o Congresso Nacional pode fazer de avanço para o nosso país. Aqui no Congresso, inclusive, eu presidi uma das comissões que analisava medidas provisórias. O governo mandou para cá três medidas provisórias que tratam da questão de regramentos para o setor da mineração, uma tratava de transformar o DNPM em uma estatal em agência, para dar mais eficiência na política de licenciamento, na política de comércio, na política de regramento para a mineração. A outra medida provisória tratava da questão da taxa da CEFEM, que, na verdade, é uma taxa que taxa as grandes mineradoras para, digamos assim, o governo investir na compensação como consequência da indústria. Todo mundo sabe que tem consequência no meio ambiente, mas tem impactos nas cidades, onde se relaciona à produção da mineração. E a outra trata do Código Mineral. Eu acho que as bancadas, o Congresso Nacional, as bancadas, principalmente a bancada do Pará e a bancada de Minas Gerais, elas deram uma demonstração do que o Senado, o Congresso, é capaz de dar resposta aos problemas do nosso país. Eu acho que nós conseguimos aprovar, a partir do debate, ouvindo todos os setores e todos os interesses, aprovar uma legislação que vai ao encontro de alavancar, de valorizar e de valorizar a indústria da mineração no nosso país, principalmente porque é uma indústria tão importante no desenvolvimento. Senador Paulo Rocha, você é de uma parte? Pois não, senador. Senador Paulo Rocha, obrigado. Eu agradeço a V. Exª. Eu queria lhe parabenizar pelo pronunciamento em defesa da mineração brasileira, dos nossos mineradores e garimpeiros. Eu queria aproveitar, Sr. Presidente, esse momento, vocês já vão ter que se retirar. Estamos recebendo no Senado Federal um grupo de alunos da Universidade Federal de Rondônia e da FAAR, da Universidade de Ariquemes, da Faculdade de Ariquemes. Então, eu queria agradecer em nome da professora doutora Cíntia, da doutora Helenice, doutor Marcos Vinícius, doutor Tiago Flores, que é prefeito. Tiago Flores é professor da Universidade e prefeito da cidade de Ariquemes, da terceira maior cidade do nosso estado. Então, eu gostaria de agradecer toda essa equipe de alunos. Não estão todos aqui, porque alguns estão lá nos tribunais. Já visitaram os tribunais superiores, o STJ, o STF, o TSE, o TST, todos os tribunais superiores aqui em Brasília. Eu queria agradecer em meu nome, o senador Asir, que vai se pronunciar daqui a pouco, também o senador Asir Gurgas, e vai também agradecer a presença deles aqui no Senado Federal. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Obrigado, senador Paulo Rocha. Sejam bem-vindos. Eu também sou lá da Amazônia, sou lá do Pará. Quero dar um testemunho para vocês que vocês estão diante de dois grandes senadores que representam bem o estado de vocês aqui no Parlamento Brasileiro. Bom, dona da Unir. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, acabou que os parlamentares, principalmente dos dois estados, são os dois estados mineradores, que é o Pará e o Minas Gerais, acho que a dedicação e a experiência e o compromisso destes parlamentares das duas bancadas, acho que contribuímos em muito, além de outros parlamentares de outros estados que participaram desse debate, acabamos de aprovar, portanto, três relatórios que vão para as duas casas para ser aprovada, trazendo os grandes regramentos e fortalecendo e criando condições de que a mineração realmente tem um papel e terá um papel maior ainda no desenvolvimento do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios. E algumas regras avançaram, que além de aumentar a taxa do CEFEM para 4%, mas também se discutiu bastante a distribuição dessas taxas, a partir dessa taxa. E, no caso, não só fortaleceu a União, fortaleceu os estados mineradores, mas como fortaleceu os municípios velhadores e avançamos em mais, em dividir também esse bolo para os municípios impactados. Acho que isso foi uma grande conquista, um grande avanço que conseguimos aprovar no relatório dos nossos relatores. E queria, por fim, destacar, a partir de uma emenda minha, que foi a valorização também dos garimpeiros, principalmente os garimpeiros das regiões, como da nossa região amazônica, que nós estabelecemos lá que o governo pode criar reservas garimpeiras, quer dizer, para que sejam exploradas apenas por cooperativas garimpeiras. Acho que isso é um avanço não só organiza a ação dos garimpeiros na região, mas como também assegura espaço para que, através de cooperativa, os garimpeiros possam fazer a sua produção, que não seja só apenas pela produção das grandes mineradoras, mas também através das cooperativas garimpeiras. Por fim, senhor presidente, eu queria dar o meu pronunciamento como lido no seu complemento, apenas fazendo registro, por importância à decisão no Congresso Nacional, mas registrar também aquilo que a senadora Vanessa já registrou e pediu que fosse registrado, a questão da morte de um militante social, militante dos direitos humanos, que é o Paulo Fonteles Filho. Queria também render essa homenagem a este grande lutador dos direitos humanos. Paulinho, como era conhecido, ele tem uma história muito importante para a história democrática e dos direitos humanos do nosso país. Ele é filho do Paulo Fonteles, advogado que foi preso pela ditadura militar e que depois foi assassinado por ser advogado de trabalhadores rurais lá no Pará. E o Paulinho nasceu na cadeia, porque na época a ditadura militar prendeu não só o Paulo Fonteles como a sua esposa, Esilda, e lá o Paulinho nasceu na cadeia verdadeiramente. E o Paulinho estava com 45 anos e morreu fortemente do infarte, ataque, hoje pela manhã. Queria, portanto, saudar os companheiros do PCdoB, mas a todos aqueles que lutam pela luta O Paulinho era uma figura generosa, afetuosa, brilhante, corajoso e firme na defesa das lutas sociais. Ele deixa um grande vácuo, grande saudades, mas também deixa um legado para a memória daqueles que lutam na história contemporânea pela liberdade do povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.